Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alifanar aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos aqui a velejar junto com nossos vassalos né, na verdade eles vieram antes da gente e já acabaram morrendo aqui Mas estamos indo lá pra Sartosa com o Alifanar pra terminar de destruir essa facção né Então é o exército de Sartosa que estava por aqui, acho que estava voltando pra lá né, se eu não estou enganado Então vamos entrar em marcha aqui pra gente chegar mais rápido lá Minha viagem é longa, enquanto isso nossos vassalos vão ficar aí se matando, tentando pegar algumas terras Mas pelo menos tem bastante exército, ainda temos que vir aqui também no cemitério de galeões depois Destruir essa região do cu de Noctilius Aqui embaixo, qual a situação? A gente bateu aqui na galera pelo monolito né Deixa eu localizar onde está os exércitos, Carion... ah, estava aqui pegando a cidade dos Skaivins Então vem agora aqui pro Picos Maku Tá, preciso construir um Ariat pra atacar eles, ou uma torre... é, um Ariat mesmo Também falaram pra dar uns territórios pro Mazdamundi porque ele estava muito fraco Mas gente, tem penalidade no Vortex aqui de menos 75 de relação com os Homens Lagarto Eu não quero deixar ele forte pra ele declarar guerra em mim depois Eu só salvei ele mesmo por salvar Eu posso oferecer apoio? Ataca aqui Força o Trabalhar pra ganhar minha posição Ataca aqui Faz o Cerco aqui de novo Matou e só está o suficiente Você aqui, Boraf, ataca esses Skavens Me pediram para montar outro exército, mas a renda no momento está muito baixa Então não sei nem se vai dar Também tem coisa para construir, pesquisa para fazer e tudo isso de dinheiro Se minha renda ficar muito baixa, não vai dar certo O Mestre aqui põe a Imortalidade Próximo turno a gente destagou esse aí Esses dois exércitos dele aqui, não sei se vão querer atacar o Monolido de novo Mas na dúvida a gente melhora a guarnição Parece que é uma entornem pública da região, porque está tenso Sei que hoje está um calor infernal aqui, eu estou gravando, então estou derretendo enquanto eu gravo Mas ainda bem que eu não faço facecam em Total War Não vou nem mexer, está lá cuidando de Albion E os anões Só pegar aquela região das montanhas e subjugar o Gringor, que acho que esses eram os objetivos que a gente tinha feito Então aí depois que eu acabar essa eu vou fazer as duas que ganharam lá a votação É só para eu não começar a fazer outra campanha e ficar com quatro em andamento e não conseguir encerrar nenhuma das quatro depois Porque quanto mais campanha em andamento, é mais demorado para gravar e pior para ficar postando os episódios Então eu espero que vocês entendam Deixa eu ver para onde que esse clã vai Vai atacar uma Zabundi? Não, está fugindo Eu jurava que eles atacaram uma Zabundi Ah, lembrei, a batalha do Monolito aqui foi a do Gargalo, né? Eu adoro a batalha de Gargalo Ah, aqui tem os homicésferos também que eu não sei onde estão Estão lá na Lustre, pelo que eu lembro, né? Ok Ganhamos um atributo, embora não está falando o que dá esse atributo Que está bugado Continua vindo aqui para Sartosa Bom que não tem nenhuma daquelas frotas para entrar no caminho Próximo, aqui dois turnos a gente chega lá Nossos vassalas continuam mantendo aí os Galera, eu só não vou conseguir atacar o Cemitério de Galeões, então venha atacar Pô, essa não está em guerra com eles É que você é minha aliada, né? Você não é meu vassalo Você está em guerra com os vampiros também Ah, não vou nem falar para você fazer nada, então Ombregoorn está meio odiando Preconceito soberano com o Nagarit Menos 140, caramba, velho Mas por que? O que eu fiz para você, Baleitone? Aqui no Bregelburgo, vamos melhorar o porto Aumentar a renda aí, que é sempre interessante Precisa construir isso aqui, na real, né? Não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Tá, já dá para deixar uma guarnição aqui Então deixa, constrói aqui esse negócio de ordem pública Pode cobrar tributo Então vocês, eu sou um clã roedor, né? Vocês têm um único povoado que é o Espírito da Água aqui Que eu vou pegar agora Daqui a pouco a Lama morre, né? Porque ela está se suicidando nos combates Ok Vamos botar aqui o ponto dela Coloca aqui a vontade Tá, agora vocês não têm cidade O único que sobrou então é o clã Achaxin Com duas cidades que eu não sei aonde estão Perante, flutuante Não dá para botar a guarnição para você, né? Pode ser que eles tenham atacado lá Mas como eles estão sem cidade Acho que eles vão se matar em Rex Fatal aqui Espero A Rex Fatal tem Dois portos na província Seria bom construir esse negócio aqui também Mas vamos passar o turno Fica aí, Boraf Porque se você descer Eles vão querer te atacar Alastar, batendo aí nos reis da tumba Aliança de defesa Não, Tecla, você deveria ser meu vassalo Todos os elfos ovos, menos a Lery Eu sou meus vassalos Mané, aliança Aliança só com a rainha E como foi bom matar Norska Antes de ir para outras regiões Que depois que a gente bateu em Norska Os elfos ficaram sem nenhum inimigo para atacar Com eles sendo nosso vassalo Aí desceu todo mundo Isso é perfeito Quando você consegue fazer isso na campanha É uma maravilha Eles não vieram me atacar Porque eu acho que o Mazda Mungu bateu neles Bom, em todo caso Mateus Mata aí esses caras Elmo da Fortuna Um elmo de Itilmar e Ouro Mar Encoberto de manuscritos rúnicos Entreglaçados Que formam uma prece Pela proteção de Azúria Guardião dos Corvos Uma relação com a Moira Mas eu já li na real Várias vezes na campanha Era tipo aquele elfo serviçal Na minha campanha Dos elfos negros Tá, Lara Vamos descer aqui Karen também pode descer aqui Porque eu tenho certeza Que essa cidade aqui É dos Skavings Essas duas E é lá que a gente vai expulsar eles Vamos trocar isso aqui Já tem um desse na real Então vai aumentar 20% De boa Consegui até outro aqui também Para aumentar 20% Também Tá, você agora Não tem o intenção De usar seu exército Então tchau Pode melhorar isso aqui Pode constituir isso aqui Malifa na ar Cadê você? Acho que a gente alcança Nesse turno Espera Vamos fazer o cerco aqui Construir umas torres Provavelmente eles vão querer Lutar em campo aberto Seria até preferível Do que lutar na muralha Aqui vem aqui bater ainda No lutor Harkon também Expulsar esses vampiros Mas agora com os exércitos Descendo aqui pra valer Vai ser tranquilo Passar o turno mais uma vez A Numa está até perdida No que fazer O Clamador foi destruído Pelo Más da Monde Muito bom Tá, os brigados Sartosa Não quiseram me atacar Em campo aberto Eu vou ver se eu chamo Um dos vassalos Para me ajudar O que estiver mais perto Não Mano, é pá Isso Bom, é que o Teclas Vai me ajudando já Porque ele está do lado Dessa facção Ele pode destruir ela Para mim Eu acho que eu só vou Destruir Sartosa Costa dos Vampiros E o Noctilus E eu já vou encerar a campanha Por uma campanha do Vortex Até que ficou bem grande Tecnologia pesquisada Lâminas de estrelita Só as melhores armas São feitas com estrelita O Gromryl dos Anões É o único metal Que chega perto Em termos de força e resistência Ok Aqui em Skag Vamos deixar construindo Mais um negócio Que eu falei aqui Da embaixada De tecnologia Agora Qual que está pesquisando Acho que nenhuma Então Deixa eu ver Aqui vai dar Está cor para cor Para as carruagens Aqui a recença global Para as Fênix Nível de herói Mais dois Para Médicos, Feitiços E Magos Hum Então isso aqui Na real Que diz o custo de construção Esse aqui Você precisa do dinheiro Eu já tenho as construções Que boa Tem aqui Um exército Aqui Daquele Os homens Que estão ganhando Com a gente Senhor deles Está level 40 Não é pouca coisa Vamos descendo aqui Atacar essa cidade Deles Para tapar Esse buraco Do Carion Aqui Vamos deixar Mais um arqueiro Desse A Lara Também pode ir descendo Matheus Matheus Também Vamos lá Tem muitos inimigos Melhor isso aqui Ali foi no ar Pode fazer o cerca A crassa Que estava por aqui Cor rio Cheguei Aqui eu não mexi Acho que foi todo mundo Qual que falta eu construí aqui Tá Os animais Bazar oriental Não lembro qual que é Mas renda de comercio aumentado É bom Esse aqui é de joias Esse aqui é Alquímica Qual que é isso? Acho que é das plantas Esse aqui forno Acho que é o Não lembro qual Mas o das feras Eu lembro que eu tenho Por aqui Cadê? Feras 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 Na real Aqui em cima Carcaronde Não é Carcaronde? Onde que era O negócio das feras? Aqui Profundezas de Kragrof Tá nível 2 Preciso melhorar a cidade Aqui Pra conseguir nível 3 Aí eu reduzo A manutenção dos dragões Aí minha renda Vai ficar um pouquinho melhor Tiram o motão do exército Também Pra ir lá Atacar os Reis da tumba Feriram a minha maga Que legal E ela vai voltar longe Para um caramba Quando ela voltar A menos que eu pegue a cidade antes Que provavelmente Acho que vai acontecer Porque acho que precisava De dois turnos Para construir Tudo que eu precisava Acelerar aqui Só nessas homensfera Para ver o que Eles vão fazer Paz com homensfera Nunca caia Nessa pegadinha Tá Então aqui Nas profundezas Vai para o nível 3 As homensfera Estão subindo aqui O que eu poderia fazer É Colocar Sei lá O exército do Mateus Aqui E tentar armar uma emboscada Para eles aqui Porque se eu atacar os skavens Agora Eles vão querer Me atacar Porque eu vou estar machucado Vamos ver se pega a emboscada Porque se eu não pegar Eles vão acabar Me buscando Aí tem essa última cidade De Skag Que eu tenho que destruir Mas tem duas Cidades Onde está a outra? Aqui Onde está a sua outra cidade? Bom Quem sei você Que vocês não pegaram nada Ué Ah é Aqui na Na província do Doutor Harkon É verdade Obsidiana Não tem pesquisa Para obsidiana Tem algum lugar Aqui tem plantas Medicinais Aqui Salão das bruxas Na verdade Aqui é pássaro Não é uma planta medicinal Vou até construir Aqui Não tem também Aqui é feras Já vou construir lá em cima Esse aqui Acho que seria interessante Melhorar Não sei se tem pesquisa Para isso Porque eu não sei Qual que é Especiarias Mas talvez tenha Aqui Parruax É aqui que eu tenho que construir Beleza Vamos passar o turno Ah na verdade Deixa eu ver Quanto que falta Para a gente Fazer o cerco Mais um turno A gente vai ter Uma torre E um ariete Então é isso Quantos turnos Até que eles percam Cinco turnos Ok Talvez até Para esperar Eles perderem Esses primentos Para facilitar Minha vida Ou até a crasse Chegar perto Senão Tchau. Tchau. Tem dois Eres aparentemente. Um se escondeu, o outro já chegou perto. Tchau. A Krasse acho que não vai vir pra cima não porque ela está voltando pro Vortys. A Lara, o Mass Effect subiu de level. Coloca... O que? Aterramento, miasma, não. Uma convergência harmônica mesmo. Tá, eu poderia tentar atacar aqui com o Karyon, só que aí eu ia ficar sem movimento de campanha. Posso tentar vir aqui e interceptar esse exército aqui deles. O que atrapalha um pouco aqui é o movimento, né? Porque se eu não conseguir emboscar eles na única chance que eu vou ter, quem vai emboscar são eles. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir pra cá, porque aí eu acho que vou ter alcance pra atacar ele ainda. Aí eu posso destruir esse exército. Aí eu posso atacar eles aqui e torcer pra sair minha emboscada. Beleza. Uma esfera boa é uma esfera destruída. Sem sombra de dúvidas. Ahn... Põe mais velocidade aqui. Faz o cerco aqui e matei os seus dragões. Ahn... Eu não queria pegar o reforço dele aqui. Acho que não dá pra tirar, né? Também não é um exército muito digno para a gente ficar brigando com os longos de gargões, então só pega a cidade mesmo. Aqui tem joias, isso aí a gente vai poder liberar a outra pesquisa. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Resultou em várias batalhas muito distantes da capital. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com cedo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Põe o... deixa eu ver... Estelar é só nível 20, que é o próximo level. Tá. Aí aqui no equipamento eu vou ver se tem uma coisa boa agora porque antes não tinha muita opção. O cutelo de bronze até que é bom. Põe esse amor do capaceiro. Manto das barbas. Os azuras andam com as barbas dos anões após derrotá-los. Esses cabelos servem de tecido para um manto que enfurece qualquer anão. Eu acho isso extremamente ofensivo e eu quero cortar a cabeça de muitos elfos depois de ler isso. Ahn... Dá até vontade, né? Dar um carregar campanha e matar elfo. Daqui ele já vai causar isso aqui com dragão, então acho que não precisa. Pode ser a coroa de comando. Põe esse aqui. Pode botar esse aqui. Pode botar... Tem muita bandeira. Põe esse aqui. Põe esse aqui. Linha de visão é sempre bom. E esse aqui. Beleza. Tá. A Lara. Vamos mandar ela vir pra cá. Pegar essa cidade aqui das nascentes. Depois ir lá pegar a de Skeg. Ou eles estão em Tislanx daqui, né? Tá. Melhor aeroporto aqui com esse dinheiro que a gente pegou. O que dá mesmo isso aqui no nível 5? Reserva 200 de magia e taxa de pesquisa. Tá lá em cima. Eu falei que ia melhorar a cidade e eu acho que não tenho dinheiro agora, né? Profundei. Ah, tá melhorando. Então... Já tem guarnição. Ótimo. Já tira isso daqui e põe outro negócio de ordem pública porque ele tá precisando. Pode melhorar esse porto aqui. Ponto, né? Eu vou esperar mesmo que o sobrimento dessa galera acabar. Nossa pilhagem aqui é 20 mil, mano. A guarnição é bem chatinha pra querer ficar matando Colossus Negrofex e muito monstro. E meus exércitos são de arqueiras, né? Se eles tivessem vindo lutar em campo aberto, teria até facilitado pra mim. Sei lá, na real é difícil os dois termos quando tem muito monstro. Porque se eu lutar na muralha, pegar a muralha do corpo a corpo vai ser difícil. Porque o exército é de arqueira, né? Mesmo alguns sendo bom em corpo a corpo. E em campo aberto os monstros iam fazer uma estraga porque eles iam estar andando livremente. Mas até eu pegar o muralha ali, a flotaria deles ia me arregaçar. O que você quer aqui, meus amores? Sai fora, velho. O cara tá completamente maluco. Por que adianta você bloquear meu exército? Eu já tô do lado da sua cidade. Tá doido. E aí tem muito povoado devastado aqui, acho que é o Cluner Pastlands, né? Não vi se eles estão vivos ali, não presta atenção ainda. Já deve ter visto, mas a minha amnese infelizmente não permite que eu lembre. Tem só uma tribo de uma esfera viva ainda. Tá, vem descendo aqui. Pra ver se eles não estão em T-Lanx lá mesmo. Mas tem muita ruína aqui pra gente explorar ainda. Porque a gente não sabe qual dessas eles estão. Vem pro templo de cara aqui. Mateus, você já até alcança aqui a cidade deles, dos Orcs. Então, vamos pra cima deles. Se tivesse uma guarnição pra gente brincar pelo menos. Põe... Põe no D-Gagão aqui pra reduzir a liderança da galera. E o Pilar da Constelação... ... eu vou parar de cobrar Tybuto aqui por enquanto. Porque ainda tem que pegar o resto da província. Pilar da Constelação eu vou parar de cobrar Tybuta aqui por enquanto. Que ainda tem que pegar o resto da província. Deixa eu pegar mais um assassino aqui, que eu até estou esquecendo de fazer esses assassinos para matar meus alvos, mesmo que daqui a pouco vai trocar, só para deixar no esquema mesmo, caso eu precise. Vai descendo ali. O obsidiana não libera nenhuma tecnologia, como está falando ali, senão apareceria o símbolo. O grond, a charak também é obsidiana, aqui não tem nada de mais, aqui eu já pesquisei, acho que já até fiz a tecnologia, melhora esse aqui, não tem porto para construir isso, 5 mil para melhorar a cidade, pode melhorar esse aqui, pode botar esse aqui também, tanto Mateus, vamos colocar, reagrupar, na verdade primeiro imortalidade, mais importante, na real eu tinha que ter colocado o Senhor do Dragão, mas no próximo nível eu coloco. Mas imortalidade é mais importante que o Dragão, para não perder o Senhor. Eu sei que eu estou devendo o vídeo das histórias de alguns personagens aí que vocês montaram, mas é que nessa semana do carnaval, que foi a semana do meu aniversário, foi meio corrido para conseguir gravar muitos vídeos, então eu só estava conseguindo gravar os vídeos das campanhas normais, e às vezes nem isso, porque eu achava um vídeo que eu esqueci de editar, tipo Dark Souls, estava aqui jogado há semanas no meu HD e eu não tinha editado ainda, mas eu vou gravar as histórias, não se preocupem, mesmo que a campanha acabe, mas acho que eu vou conseguir gravar antes, sim. Ok, afortunada, a sorte favorece o audazio, ou será o tolo? Foi alvo de ações de heróis mal-sucedidas. Negócio brutal, todo mundo ganhou mais 20 de arma. Ataca aí, Carion. Mais uma facção destruída, ou não? Ué, não foi destruída? Onde que eles têm essa agenda ainda? Coloca a velocidade. Tem esse monumento aqui que poderia vir pegar, né? Esse aqui eu vou deixar para o Carion pegar, então a gente vai vir para cá. Ataca aí a Nascente, vamos ver se tem Skaven. Não tem, então coloniza. Então aqui vão colocar Sombraerrantes, Irmãs de Avelornes, carruzes, tarqueadores de Elyrianos... Os ex- 더�é todos tem... Sobriaantes e Irmãs de Avelornes Deixa melhor ser a guarda-marinha também, então põe aqui, Isso vai demorar um pouco para repor o exército dela, porque aqui não é uma região adequada. Melhor isso aqui. Nossa, é 9.000 isso aqui? 9.600. Caracolis, meu amigo. Coloca o termido renomado, reduzir ainda mais a manutenção. Se bem que você não tem nada de exército. Passo o turno. Posso ver ali ainda onde estão os homens férias que estão pedindo para eu matar. Provavelmente deve estar no deserto, acho que não deve estar na lustre não. Parabéns, esse conseguiu bloquear meu exército, mas eu nem pretendia me mexer então. Vai pedir paz, é óbvio. Se o outro. Se o outro. Se o outro. Doce. Se o outro. Nasceram uns Orgs aqui atrás, uniram a nobreza local, se eles parassem de picuinha seriamos invencíveis, isso vale para qualquer povo. Ahn, coloque isso aqui, Rebovamento Rápido, ou não, peraí. Dragão e Fênix, armadura para os dragões, 24 turnos, tá peraí, pesquisa isso aqui primeiro. Eles pegaram os monumentos aqui, um exército cheio aqui de Skavens, aparentemente eu alcanço eles, então vamos lá. Alcanço, mas eles correram. Eles devem estar aqui em Kuitas, não tem problema, a gente vai para lá então, para que eles não querem lutar comigo. Vamos se aproximar aqui também desse outro exército aqui, que eu não sei porque que está causando atrição, acho que é porque é pântano né. É, pântano. Esse aqui pode tirar, para de cobrar renda aqui por enquanto. Quantos turnos falta aí, Elifanar? Tá, aparentemente no próximo turno já estão sofrendo atrição. Excelente. Tá, Lara, acho que se você sair da cidade e acampar, você recupera mais rápido. Tá fazendo um cerco aqui, acho que deve ser uma rebelião. Não se aproximar, vou tentar ver. É uma rebelião de Skavens. A Kyriella, ela voltou, até que não está tão longe quanto eu esperava. Mas acho que até se chegar aqui a gente já pegou a cidade. Tá aqui, falta quantos turnos para construir um negócio? Três. Esqueci de ver de novo onde está aqueles homensferos. Daqui a pouco é bem provável que alguma facção convide aqueles orcs para brigar comigo. Ih, rapaz, os reis da tumba estão com conta que atacando, hein? Aí complicou, meu parceiro. Se vira aí, Tyrion, estou culpado, mano. Já estou ali tirando o problema de Sartosa, que estava atacando vocês também. Mas depois eu vou mandar o Elifanar para atacar os reis da tumba ali embaixo. Tá, só que essa facção ali dos reinos da Duna, eu só estou em guerra com a Aleriel, se eu não estou enganado. Ah, eles têm uma cidade aqui para a direita. É que eu não consigo ver ainda essa cidade. Avanço militares, pesquise os seguintes itens para levar a refinada máquina militar dos Elfos Nobres a um patamar superior. Tá, cadê essa homensfera? Lá no deserto. Interessante. Vamos já destruir isso aqui, vai. Só para deixar o Elifanar livre. A facção destruída. Pirata de Sartosa. Matamos uma galera. Pode botar a guarnição aqui. Eu sei que aqui tem umas funções especiais, né? Tem uma penhores. Isso aqui deve liberar umas tecnologias que faltam aí. Eu acho. Na verdade eu acho que não conta para isso, não. Mas aqui pode atirar para eu construir a outra... Outra parada. Caledor, vocês têm que se juntar aqui, velho. Os caras estão vindo atacar vocês. Safri, aproveita que eles estão fracos aí. Belanar. Grava para cima. Atacariam aqui embaixo. Vamos atacar essa ruína. Descobrir o que tem aqui. Aqui é o clã Shashin. E eu acho que essa era a última cidade deles. Posso estar errado, afinal eles se expandem muito fácil, né? Não, eles têm 4 agora. Ou eu estou confundindo com a quantidade de cidade que o clã Roedor tinha. Essa também é deles. Agora eles têm 3. O Exterminador. Esqueles são uma doença, um câncer e metástases. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Coloca esse aqui de crescimento. Não cobra tributo agora. Monte no seu dragão estelar. Finalmente. Os dragões mais antigos e poderosos destrói em unidades inteiras com a explosão vulcânica do sopro branco deles. Tá, coloca aqui. Eles têm 17 na guarnição. Eu não vou ter força para bater neles com o exército machucado. Vou ter que esperar mesmo. Ó, teclas. Pega essa câmera das visões aí, tá difícil assim? Esquegue. Pode melhorar essa aqui também. Decreto. Coloca essa... Então esse daqui de comércio. Já tem negócio de maculada, né? Menos mal. Vai precisar. Acho que eu posso tirar também esse aqui. Porque eu construo um negócio que aumenta a renda de porto. Porque aqui vai dar um dinheiro bacana. É... É... Eu queria fazer uma batalha com o exército do Mateus nessa parte, mas... Porque ele não lutou ainda, né? Um dos únicos que não lutaram, eu acho. Mas os skaters lá que eu ia atacar eles fugiram, né? E agora o que a gente pegou ele agora é minúsculo. Eles estão atacando o Lothar. Se pegar a Lotrin vai ser uma porrada No Tyrion Porque ali é o que dá mais dinheiro pra ele Tá Você pode continuar descendo pra Lúcio Aqui mesmo Eles provavelmente estão tentando vir aqui pegar Tilanxla Que tá com zero de guardição Acho que não vai dar tempo de eu voltar lá pra defender Mas Vamos tentar Já pode construir isso aí que dá uma guardição bacana Pega isso aqui de crescimento Eu realmente não alcanço eles Então não vai dar muito certo O que eu poderia fazer é pular pra cá É pegar essa de Chacua Aí a gente vai ver pra onde que eles preferem ir Tamanho do dragão né Já terminou de melhorar aqui o negócio Tá ali Fianar Agora que você está livre Acho que a gente vai começar a pegar as cidades aqui Nossa 20 guarnição 15 Tá pra eu Enfim Mas é lá mais que a gente vai Minha maga Acho que você chega lá A tempo Pra gente brigar O que que tem aqui velho Nossa Nossa Essa guarnição de galbarazes Seis guarda da tumba Sete com esse aqui Alguns arqueiros Cavaleiros da necrópole Três ustab Um hiero titã Duas necrosfíngimas Fins de guerra Caracoles Eu acho que eu não tenho força pra bater isso não Gorgazan tá como Eu vou pra Gorgazan primeiro Você tá maluco Eu vou pegar aquilo ali O ruim é que se eu não destruir essas cidades Que eles tem essas construções Eles vão poder ficar recrutando esses monstros né Então é meio que obrigação minha Atacar aquela cidade Mesmo sendo extremamente difícil Aqui não tem porto pra construir isso Então não construa A guarnição aqui de esquerd Tá com três unidades O que que vocês podem encrutar aqui Salteadores Só Então o seu exército deve ter Dezenove salteadores aqui Dezoito salteadores Atacar vocês agora Também não ia me ajudar muito Porque não é a última cidade de vocês Na próxima turnê Acho que eles não vão alcançar Aqui eu pulo pro outro lado Aí eles vão querer recuar Sobrou quantas cidades pra vocês Agora duas né Só pra confirmar Tá Decreto Põe esse aqui pra reduzir a distância Que eles conseguem andar Que atrapalha bastante eles Pra gente perseguir Ó Ó Ó Alastar mostrando que veio Bateu em dois exércitos Que ajuda da guarnição de Lothurn Caraca Pô Tecla Se tem cinco malucos na guarnição ali Você não pega a cidade Vé Fica difícil te defender Assim Opa Não era pra ter clicado isso Quando chegar nos Escrevidos Eu dou uma desacelerada Mais acelerada É de cama pequeno mesmo Só tem esse Província disputada Caledor Perdemos o controle da província de Caledor Para a facção Rebelde Desgrave esse dia Pois nós voltaremos Quem pegou? Ó Agora mudou os alvos Luthor Harkon virou um alvo Então tá bom né Cadê meu assassino? E cadê o Luthor Harkon? Vai lá O cara daqui da Da Sentinelas Também E o líder Aqui da facção Do clã Achaxim Vamos atacar Chaco Aqui A guarnição muito pequena Para botar um monte de garganta Em campo de batalha Eu queria uma emoção Mas se eu não achar nada Perto disso aqui na próxima Eu ataco mesmo assim Estandarte do leão Que marcha aos pés Desde essa bandeira É tomada por uma aura De coragem E se torna tão feroz Quanto um leão Carrasco Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos E seus líderes Beleza Tá aqui em Tlangsla Agora Já vamos melhorar a cidade Aqui Se o jogo deixar Aí Pode construir Deixa eu ver Põe um desse aqui Que já dá dois De guarnição de cara Quintarx É bem provável Que você seja um alvo Agora De qualquer forma Vamos tentar pular Para cá Para salvar Mesmo vi Uns orcs ali Nível 29 Acho que eles não chegam A tempo de atacar a gente Vamos se aproximando Mais aqui Dessa cidade Dos elfos negros Já que o movimento Demora pouco Até lá A gente recupera É seis malucos Na guarnição E o Teclas no ataque Tá Leaf anar Vamos Desembarcar aqui Beleza A nossa maga A planície de sal Que também Tá mais fraquinha A guarnição nível 3 É praticamente Padrão em todas Isso aqui Seria bom Derrubar Eu sei que o deserto De vocês Não tá nem um pouco fraco Será que eu perder A espada de cane Nesse deserto Vindo só com Olefenar Pode acontecer Faz esse hitoque Para a gente ganhar Ordem pública Influência No meio da lua Pode melhorar Para a gente melhorar Esse porto Aí depois É que ótimo né Eu achei que ia ter Finalmente um dia de paz Para gravar Meu vizinho agora Resolveu acordar Na real Ele já me acordou Já sete da manhã Tocando música Para vocês terem ideia É realmente incrível Eu não consigo defender Esse aqui O senhor deles Leva vinte e sete Não vou conseguir matar Mas tá de boa A gente vai recuperar Isso aí Então ele me acordou Sete da manhã De hoje No domingo Que eu tô gravando Dia Deixa eu ver Que dia que é Dia dez Então acordei Sete da manhã Com esse vizinho Tocando música É uma maravilha Não tem nem o que fazer Queria muito Ter aquelas paredes Antirruídas Jacarion Pelo menos agora O jogo não tá travando Igual a gente Fez que fui tentar Gravar o Alifanar E comecei a dar Aquelas travadas Do nada Tá Bem vindo aqui Pra Quetzal Eats ainda tá vivo Os orcs estão vindo aí Skeg também Tá vindo pra cima de mim Aqui por trás Então eu tenho que voltar Esquece os elfos negros Por enquanto Já mandei mais um monte Atacar os orcs aqui Mas Não, foi os orcs Que eu mandei Foi Mas ele não está atacando O Alifanar Ele ficou sendo um exército Cheio aqui Pra defender As planícias de sal Um exército Que não está nem um pouco fraco Por isso de sal Tem muralha Tem O problema é que eu não vou conseguir Atacar no mesmo turno E por isso eles vão conseguir Se defender Eles vão querer me atacar Em campo aberto Em campo aberto Com o terceiro da tumba Na minha situação atual Eu estou ferrado Por enquanto Eu estou me deixando Movimentar 50% Que eu acabei de desembarcar Então vamos fazer uma emboscada Aqui Ver se a gente dá sorte De pegar eles Aqui Vamos construir lá Outra construção especial Vai dar renda também Lá Do outro lado Em Parroax Cadê Parroax Melhor isso daqui Lá em cima Vamos melhorar aqui As feras Vai liberar aí Mais duas tecnologias De recurso Beleza Já estou montando aqui Mais três exércitos Eles perderam dois Lá em cima Se eu tivesse Esse exército Ele ia me atrapalhar Pelo menos ia dar Para causar um dano Neles aqui Eu sinceramente Acho que eu vou perder O exército de Alifenar Bater os rios da tumba No turno 230 Não é coisa simples Recuperamos o caledor Não se permita descansar Normalmente vazia A oficina do diabo Ele devia ter aceitado A paz na real Enquanto eu tenho que brigar Com essas outras facções Chata Só porque eu achei Que eu estava livre De inimigos lá atrás Um dos caras Frustrada Mas eles não me atacaram Então eu não sei para onde eles foram Como é que esse senhor de esquegue Ele monta nesse mamute O outro arco morreu Nem fui eu que matei Abrí uma fenda microscópica Entre o mundo material E o reino do caos É um acontecimento singelo Que foge a atenção Dos próprios deuses Embora seja forte o suficiente Para revigorar A reserva dos itens de magia Então a reserva deles Só tem salteadores Como eu falei Estamos chegando lá Vamos reforçando as cidades Como a gente conseguir Os skavens Nem se rip para onde foram Na real é só ver aqui Está na caverna Do Mleksigauro Então o exército Eu vou ter que defender Com a Lara lá Não posso deixar eles Continuar pegando Mleksigauro Minha força Coloca para o nobre Especialista Vem para Quetzal Não tem skavens Então eu não vou colonizar Para não perder o exército Aqui eu estou de frente Com o Luthor Harko Mas primeiro Vamos vir aqui Destruir essa Essa ilha aqui Dos Norsk Cara de Troll Fedorento Um rosto de Troll Esculpido em cocô Pode ser bem intimidador Para o observante Dependendo da qualidade Do monumento É claro Monumento Entre aspas Ordem pública Menos 5,00 Por todas as construções Menos 50% Isso aqui é o Negócio do Steel Freight Que os orcos podem fazer Sensacional O cara foi uma estátua De cocô Tá eles estão montando Outro exército Eu estou pensando em correr Daqui Cambridge tem 20 Eles não tem uma cidade Que está fraca Para eu atacar Se eu atacar a polícia de sal Eles vão querer me atacar em campo aberto Eu acho que vou ter que esperar Os outros exércitos Para vir aqui Então vou fazer o seguinte Eu vou desembarcar aqui Eu vou voltar aqui Quando eu tiver os outros exércitos Para me ajudar também Quando ele frenar sozinho Eu não vou conseguir Bater em tudo isso aqui E eu não quero perder A espada de Kenny também Então Difícil Na próxima parte A gente vai montar o exército Que pediram para eu montar Para ter mais um exército Que ele está precisando Mesmo a gente eliminando Várias facções Aí Sempre dá um jeito De aparecer um inimigo Na nossa província E no jeito que a gente está expandindo Não dá tempo de reforçar tudo Esses games Tem muito colhões Para pedir paz Não dá tempo de reforçar tudo Não dá tempo de reforçar tudo Se for um gargalo Se for um gargalo É ter luto Não é Então Tudo bem que a resolução automática Não mata ninguém Não dá tempo de reforçar tudo Faz um gargalo Faz um gargalo Faz uma emboscada Não dá tempo de reforçar tudo 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 Mano Olha isso aqui Olha isso Olha isso Isso Enquanto o iris te olha Já que a badeira é um olho Isso aqui meus amigos São reis da tumba No turno 230 Rapaz Imagina se eu for pegar aquilo ali Batalha relâmpago E só a sua vida E aí E aí Vou atacar mais uma cidade minha Se for não achar xin chato Dessa vez só apelharam Se não tivesse esquega ali em cima Eu já teria decidido eles da Lara Vou bater neles Vou construir outra estátua de cocô Na minha cidade aqui Não, eles pegaram a cidade Então o cocô é deles Quero fazer cerco na Lara Olha só Tá pro lado subcerco Pro lado pilhado Mas o cocô é deles Bom gente, olha só Eles me atacaram em um turno E o suplemento já está acabando Isso que eu chamo de balanceamento E eu não consigo atacar eles por quê? Ah, porque eu estou em... Tá, se eu atacar eles agora Eles vão recuar, obviamente Porque a guarnição está junta aqui Eles acham que eu sou burro Tá, vamos atacar aqui com essa caverna Que aqui tem Skavens Essa foi a última cidade deles Correto? Porque estava precisando para subjulgar Então eles vão se matar em alguma cidade minha Para pegar a cidade No caso eles vão vir para Tlanks lá Não cobra renda aqui Não vou nem consertar a cidade ainda Porque eles vão me atacar de novo Ali Fenar Aparentemente nossos vassalos morreram Não Fugiram mesmo Esse exército aqui Ele tem que estar forte E se eu derrubar Zandrig O que é que eu estou com a par deles? Nada Tem que derrubar o Aparela do Sal Ou o Kembre Só que até eu vir aqui de novo Eles vão me atacar Vou testar aqui Eu vou fazer um cerco aqui Excelente Eles não vão querer me atacar E esses turnos absurdos Para conseguir uma torre de cerco Caraca, maluco Tá bom Deixa eu fazer um cerco aí em Zandrig Vem para cá Vamos me ajudar aqui Chega aí que é nóis Tá, então eu vou passar o turno mais uma vez Antes da gente encerrar Sei que a gente não conseguiu ter batalha nesse vídeo Mas às vezes acontece Conselho danificada Não vou consertar Vamos só passar o turno Putz Era para eu ter atacado o Skag Minha mente infelizmente não me ajuda Provavelmente eles vão querer me atacar de novo Não sei É bom que dá tempo de eu recuperar mais o exército Tá de boa Se eles não quiserem fazer o cerco de novo em mim Numa realmente não quis me atacar Ótimo Tá com o V-Scaven Vamos colocar assim Guardas Voltar ao Monumento da Lua aqui Vamos colocar para você aqui Caça-Nemigos Bom gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte a gente vai aqui Bater em Skag Terminar de destruir Skag E os Skaven E provavelmente a gente vai ficar livre Para atacar o Luthor Harkon E o Noctilus Que falta aqui perto Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Alifanar E tchau